Você não quer ir lá pra dentro pra eu te mostrar meus equipamentos? Eu tenho um laptop meu, tipo MP5, vários equipamentos de ponta assim. Nossa, fico de cara com esses equipamentos assim modernos, sabe? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é uma sugestão do nosso inscrito Rodrigo Augusto Amaral. Ele me pediu pra que eu fizesse um vídeo sobre os equipamentos que eu tenho pra assistir filmes, ouvir músicas. Enfim, está aí o vídeo. E faça com ele caso você não seja inscrito no canal. Clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho pra ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se vocês tiverem ideias para os próximos vídeos, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou selecionar alguns e vou fazer pra vocês. Então pega a pipoca, o refrigerante, o controle remoto e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Vamos começar com o culpado por despertar o amor ao cinema em mim, o videocassete. Esse é mais moderno, um Philco PVC HF20, hi-fi estéreo, com 7 cabeças de 19 microns e sistema auto-limpante de cabeças. Ele está em perfeito funcionamento e ainda está com o controle remoto original em funcionamento também. Eu assisto a muitas fitas que eu tenho na minha coleção ainda. Logo abaixo, o Blu-ray Player da LG BD660. Esse aparelho lê os discos em 3D. Além disso, vem com o sistema Netcast, uma espécie de Netflix pelo próprio console, caso conectado à internet. Possui decodificadores Dolby TrueHD e DTS-HD. O controle remoto também funciona pra TV, já que eu possuo uma TV da LG também. E falando em TV, como a minha não é smart, eu coloquei esse TV Box TX2 pra ver vídeos, acessar a internet, etc. Ele vem com controle remoto, mas eu preferi substituir por um mini teclado wireless, pra facilitar a digitação e a navegação pelo trackpad. Aqui o decoder da Netdigital HD e abaixo o Home Theater LG HT806THW, onde eu ligo o Blu-ray Player, o videocassete e o toca-discos que eu ainda vou mostrar pra vocês. Esse Home Theater é 5.1 e possui decodificadores Dolby Digital e DTS. Cada caixa acústica possui 141 watts RMS e a potência total é de 850 watts RMS. E possui leitor de DVD incorporado, com recurso de upscaling para Full HD. Ainda completando o sistema, tenho esse toca-discos da saudosa Gradiente, o TT575. Mas eu precisei acrescentar um pré-amplificador externo junto ao receiver do Home Theater, pois o mesmo não veio com entradas pré-amplificadas para o fono. E o subwoofer desse sistema é passivo, com 145 watts RMS. A caixa central ficou posicionada no centro da TV e os controles remotos não foram substituídos pelo Universal, porque eu quis manter os recursos dos aparelhos todos disponíveis. As caixas Surround são wireless. Esse decodificador emite um sinal infravermelho ao receiver e não há nenhum tipo de cabo espalhado na casa. Nas gavetas do móvel, coloco as fitas VHS da coleção, protegidas com aquele antimofre, que até esqueci de mostrar no vídeo das coleções, mas aproveito e mostro aqui onde guardo as minhas fitas originais. A TV também é da LG e possui 47 polegadas. A tecnologia é LCD e é 3D. Inclusive, comprei óculos extras, pois vieram 4. E com o mini teclado, eu acesso o seu canal preferido sobre coleções de cinema. E com o controle da TV, os equipamentos conectados... E as configurações de conteúdo em 3D. Agora é só se acomodar no sofá, pegar a pipoca, o refrigerante, deixar aquela luz mais baixa e curtir a sessão de cinema em casa. E o que vocês acharam do meu modesto cineminha em casa? Coloquem aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Curta e compartilhe com os amigos. E siga-o ontem nos cinemas nas redes sociais. E coloque aqui embaixo sugestões de próximos vídeos. Quem sabe eu faça um vídeo sugerido por você. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!